O aquecimento global, mudanças climáticas, 5 mitos esmascarados pela ciência. Vamos falar sobre o aquecimento global, sobre as mudanças climáticas, tudo isso com base na ciência. Nós não vamos dizer que não existe ou que existe, nós vamos dizer exatamente o que a ciência fala. O que os pesquisadores, os melhores cientistas, o clima, orientados pela BBC, News World, que não tem lado político, eles são da informação e nós vamos entender aqui. Eu sou o Ronald Botelho, faço leituras reativas sobre ciência, tecnologia, curiosidades para vocês e para eu entender também, porque eu sou estudante de física, fomos juntos nessa batalha contra a desinformação e contra a desinformação o que nós temos que fazer é a informação de qualidade. E aqui eu faço pequenas reações. E mudança climática é um tema que vai ser bem legal para vocês discutirem em família, para brigar com primos, tios e todo mundo, para ter informação. Eu vi na BBC, eu vi o Ronan lá do canal falando conosco e ele disse que a ciência falou isso. E anote, leia, releia, abra, quando alguém duvidar de você, abra os nossos canais, nossos vídeos e mostre. Está aqui, está o pesquisador, vamos ver quem são os cientistas que vão falar para nós. Vamos lá, conta a desinformação. Mudanças climáticas, cinco mitos desmascarados pela ciência. Esse é o tema, esse é o propósito hoje. E está uma terra árida com um celular. É muito curritativo. Marco Silva, repórter de desinformação climática da BBC. Olha que legal. Há três horas, no dia 21 de novembro de 2023. É uma reportagem novinha. Vamos lá então. Eu vou com meus efeitos especiais diferentes, porque hoje eu estou empolgado. É uma ação grande. Boa. Vamos lá então. As redes sociais estão cheias de informações imprecisas e enganosas sobre as alterações climáticas. Todo momento. Todos os lados. Os especialistas dizem que isso é um problema, porque as pessoas acreditam nessas informações falsas. Ações importantes para combater as mudanças climáticas podem ser prejudicadas. Para ajudar a combater as estipidas de informação, a BBC analisou cinco equívocos comumente encontrados online sobre o tema. Vamos lá. A primeira. Alegação. As alterações climáticas não são reais. Aqui um cartaz em espanhol dizendo No existe cambio climático. No TikTok, um vídeo espanhol sugerindo erroneamente as mudanças climáticas provocadas pelo homem não são reais. Foi assistido por milhares de vezes. E as postagens nas redes sociais como essa continuam sendo propagadas online em diferentes idiomas. Mas o peso esmagador da evidência científica conta uma história diferente. A temperatura média global na Terra já aumentou 1,1% de graus Celsius desde o final do século XIX. Os cientistas associaram conclusivamente esse aumento à queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás, que libera gases com um efeito estúdio na atmosfera. Esses gases como o dióxido de carbono ou metano retém energia extra na atmosfera da Terra e torna o planeta mais quente. O aquecimento global já tem consequências de longo alcance. Os oceanos estão aquecendo e o nível do mar está subindo. As espécies estão morrendo e o abastecimento de alimentos está sob pressão. Além disso, eu vejo climáticos extremos como ondas de calor estão acontecendo com mais frequência e intensidade do que antes. Abre aspas. Essas mudanças não são conceitos abstratos, afirma Isidine Pinto, cientista climático moçambicano que trabalha no Instituto Real de Meteorologia da Holanda. São mudanças tangíveis e observáveis que os cientistas climáticos estudaram e documentaram extensivamente. Olha, é realmente horrível achar que não estamos passando por mudanças climáticas extravagantes no mundo. Outras, dois, a alegação. As atuais mudanças climáticas não são naturais. Aqui uma proposta em inglês. O tweet acima em francês descreveu erroneamente o aquecimento global como um processo natural, sobre o qual os humanos têm pouca ou nenhuma influência. Essa afirmação é frequentemente feita por usuários das redes sociais que questionam a existência de alterações climáticas provocadas pelo homem. Para apoiar essa opinião, dizem frequentemente que a história do nosso planeta ocorrerá em numerosos ciclos de aquecimento e arrefecimento. A existência desses ciclos está bem documentada, mas foram impulsionados principalmente por causas naturais, como mudanças da órbita da Terra em torno do Sol. Os cientistas provaram conclusivamente que, sem a queima de combustíveis fósseis pelos humanos, a atual tendência de aquecimento não teria sido possível. A velocidade com que vê o que essas mudanças estão acontecendo também é significativa. A última vez que a Terra sofreu uma mudança significativa nas temperaturas globais médias, essas aumentaram 5 graus em um período de vários milhares de anos. Mas, a atual taxa de aquecimento é significativamente mais rápida do que isso. Nos últimos 150 anos, ou mais, o planeta já aqueceu 1,5 graus. E os cientistas afirmam que, com base no atual cenário, o aumento da temperatura poderá atingir cerca de 2,5 graus até o final deste século. Outra ligação, a terceira. As alterações climáticas não são um problema nosso. Ah, mas que bobeira falar uma coisa dessa, né? Esse usuário nigeriano publicou no X ou no antigo Twitter que as alterações climáticas não são um problema da África. Esse é um tema comum entre os usuários das redes sociais dos países em desenvolvimento que, por vezes, descrevem as alterações climáticas como um problema ocidental, com pouca relevância para a sua vida cotidiana. Outros sugerem, erroneamente, que a ação climática faz parte de uma conspiração das nações mais ricas para impedir o crescimento das economias emergentes. As nações mais ricas, como os Estados Unidos, o Reino Unido, a China ou a União Europeia, foram, de fato, responsáveis pela maior parte da emissão histórica de gases com efeito estufa e estão impulsionando o aquecimento global. Isso é verdade. Mas, as alterações climáticas não conhecem fronteiras e são as consequências já são sentidas em todo o mundo, especificamente nos países mais pobres, muitos dos quais não expõem de recursos necessários para prepararem adequadamente para as mesmas. Só nos últimos meses, partes do Oriente Médio, Síria, Irã e Iraque também foram atingidas pela seca, enquanto a África Ocidental, que é na Etiópia e Somália, foi atingida por inundações mortais. Abre aspas, as alterações climáticas são um problema global, mas com impactos desiguais. A firma Fahana Sultana, da Universidade de Suracruz, nos Estados Unidos, afeta desproporcionalmente as comunidades de linha de frente dos países em desenvolvimento que menos contribuíram para criar o problema. Isso é um problema mesmo, é triste, na verdade. Isso levou alguns ativistas climáticos a apelhar as nações mais ricas para que assumissem a liderança do financiamento de ações destinadas a prevenir novas alterações no clima. edificação e ajudar outras nações a lidar com danos já causados à adaptação. Ah, é o fato, né? Todos os países precisam responder ativamente, tanto na medicação como na adaptação, da melhor forma possível, com os maiores emissores para fazer mais para reduzir o gravamento do colapso climático, afirma a Sultana. 4. A alegação O nível do mar não está subindo. Olha, vou vir a falar uma coisa dessa. Não sabemos que sim. Todos os dias nós vemos casos das ondas entrando mais e mais na orla. Mas vamos lá. Esse tweet acima, escrito em português, sugere erroneamente que os níveis do mar permanecem os mesmos, apesar do aquecimento global. Afirmações semelhantes são frequentemente publicadas junto com fotografias de zonas costeiras com o objetivo de ilustrar que nenhum aumento do nível do mar é realmente visível ao luno óbvio, parceiro. À medida em que o planeta ficou mais quente, o gelo preso na Terra, nas geleiras, nas camadas de gelo, começou a derreter aumentando a quantidade total de água no oceano. Além disso, a água se expande à medida que fica mais quente. E a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, afirma que os oceanos já absorveram 90% do aquecimento global da Terra. Assim, à medida em que as temperaturas subiram, os oceanos também se expandiram. Estima-se que, em apenas cerca de 100 anos, o nível global do mar já tem aumentado cerca de 160 a 210 milímetros. Esse processo tem se tornado cada vez mais rápido e já causa alguns impactos. O nível do mar mais elevado significa que a erosão costeira está acelerada, com inundações cada vez mais prováveis. Os cientistas dizem que, sejam tomadas medidas rápidas, o nível do mar poderá subir 2 metros até o final de 2100. Isso significa que milhões de pessoas que vivem atualmente nas zonas costeiras poderão em breve ver suas casas inundadas ou mesmo submersas. Essas manifestações, essa realidade é evidente em muitas comunidades costeiras da África do África Ocidental, diz Oiola Popola. Uma doutora no nigeriano que pesquisa subidas extremas do nível do mar reduzidas pelo clima. Mas, como exemplo, aponta a pesquisadora no sudoeste da Nigéria, alguns relatórios fizeram que mais da metade da população foi deslocada com o resultado da subida do nível do mar. Uma outra alegação. As alterações climáticas podem ser boas para nós. Olha que bobeira, franco, meu Deus. Em países expostos a um clima frio e impecável, a ideia de um planeta mais quente pode parecer atraente à primeira vista. No Facebook, um usuário da Rússia sugeriu, por exemplo, que o clima mais quente no outono é um resultado positivo para o aquecimento global. O problema é que qualquer ganho marginais que possam resultar nas alterações climáticas são ofuscados pelos seus impactos mais amplos em todo o planeta. A ONU estima que, se a temperatura média global subir 1,5 graus até o final do século, as alterações climáticas poderão custar ao mundo 54 trilhões de dólares. O impacto dessas mudanças seria generalizado. Os países do Oriente Médio poderão ver terras agrícolas transformadas em desertos. As nações insulares do Pacífico poderão desaparecer sob a subida dos mares. As nações africanas poderão ser atingidas pela escassez de alimentos. E mesmo em países mais ricos como Rússia, os incêndios florestais se tornam mais frequentes à medida que o clima se torna mais seco, quente e seco. Aqui no Brasil também. A gente culpa um ou outro, mas é o aquecimento global sim, que está um problema lá em Manaus, sobre pote nevoeiro de fumaça. O fato é que temos muitos eventos extremos acontecendo em todo o mundo, diz Tag John Duong, professor assistente da Universidade de Stewart, na Alemanha. Na Holanda, perdão. Abre aspas. E finalmente, ondas de calor ocorreram na América do Norte, na Europa e na China em julho de 2023. Há também inundações mais frequentes e intensas em todo o mundo. Todos esses desastres causam catástrofes em vidas humanas e perdas econômicas gigantescas. Já é hora de termos responsabilidade com o nosso mundo.